Ao longo da história, inúmeras civilizações sucumbiram e deixaram para trás cidades abandonadas, vazias, mas carregadas com um silêncio que pode, paradoxalmente, gritar. Cidades como essa carregam vislumbres de um passado outrora próspero. Hoje, parecem lamentar em um silêncio estranho e assustador o vazio deixado por seus habitantes. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre Varocha, a cidade de 150 bilhões de dólares que foi abandonada às pressas. Varocha era o ponto turístico mais famoso do Chipre, antes de 1974. A cidade foi um destino popular e precioso por quase 100 anos. Era conhecida por seu belo trecho de praias, arquitetura, localização e tudo o que uma cidade turística tem a oferecer. Quando começou a se tornar famosa internacionalmente, a vitoresca cidade começou a construir cada vez mais resortes e hotéis para atrair mais turistas. Mas algo em 1974 mudaria para sempre o destino, não só da cidade, como de todo o país. Varocha foi abandonada durante a guerra de 1974 no Chipre. A área foi isolada pelas forças invasoras turcas e assim permaneceu desde então. Parece estar congelada no tempo, com roupas ainda nas prateleiras das lojas, casas e apartamentos de férias intocadas por quase 50 anos. Algumas das luzes foram deixadas acesas dos prédios por anos após a evacuação. No entanto, para entender a história de Varocha, é melhor olhar para a história de Chipre como um todo. Em 1570, os otomanos invadiram o território e massacraram muitos habitantes cristãos, gregos e armênios da ilha. A igreja de Chipre, um ramo da igreja ortodoxa grega, se tornou a líder dos cristãos gregos na ilha. A partir de então, cipriotas gregos e cipriotas turcos chamariam a ilha de lar. Após a guerra da independência grega em 1821, houve pedidos de muitos para uma união entre a Grécia e o Chipre. A ideia de Enosis, como esse novo país seria chamado, foi reforçada por séculos de negligência e pobreza severa sobre os otomanos. Durante o Congresso de Berlim, após a guerra russo-turca, o Chipre foi alugado ao Império Britânico. Tecnicamente, a ilha ainda permanecia um território otomano, mas quando eles entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1914, os britânicos anexaram formalmente o Chipre. No ano seguinte, o Império Britânico ofereceu o país ao rei Constantino I, da Grécia, em troca dos gregos entrarem na guerra ao lado dos britânicos, mas o rei recusou. Após o conflito, os turcos retiraram todas as reivindicações do Chipre e ele se tornou a colônia da coroa britânica em 1925. Em agosto de 1960, o Chipre se tornou um país independente, após um acordo entre a Grã-Bretanha, a Grécia e a Turquia. Pouco tempo depois, a violência eclodiu entre os dois lados. A Turquia ameaçou invadir a ilha em 1964 para proteger a minoria turca. Mas o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, escreveu um telegrama de advertência contra isso, temendo que a União Soviética intervisse em nome da Grécia. O rei Constantino II respondeu enviando 10 mil soldados para lá. Em julho de 1974, o presidente do Chipre, Macários III, foi deposto em um golpe de Estado orquestrado pela Junta Militar Grega. Seu plano era forçar o país à união com a Grécia. Em resposta, o exército turco invadiu a ilha cinco dias depois para restaurar a ordem constitucional acordada em 1960. Foi durante essa invasão que Varocha foi evacuada e abandonada. Até então, a cidade era uma área turística imponente com hotéis, restaurantes e bares. Durante a invasão turca, a maioria da população cipriota grega fugiu dos combates entre os exércitos. Ajudada pelos militares britânicos, o exército turco cercou Varocha e se recusou a deixar qualquer um entrar. 180 mil cipriotas gregos foram despejados de suas casas no norte e 50 mil cipriotas turcos foram despejados no sul. O aeroporto de Nicosia, no meio do território, foi tomado pela ONU. Em 1983, o lado norte da ilha se declarou independente como a República Turca de Chipre do Norte. Mas o país não é reconhecido por nenhum membro da ONU, exceto pela Turquia. Em 2004, um plano de paz foi submetido a um referendo antes da entrada do Chipre na União Europeia. O lado turco votou a favor e os gregos votaram contra. Desde então, negociações de reunificação foram realizadas entre os dois lados. Embora, com o passar do tempo, muitos tenham sugerido que a divisão possa ser a melhor solução. Houve conversas recentemente sobre a reabertura de Varocha, mas isso não deu em nada. Por enquanto, o antigo local de férias favorito de muitas celebridades continua abandonado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti